Eu não posso mais ficar aqui, a respirar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhos e carros ameaçados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim E o olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem Esse sol que queima o meu rosto e o resto de esperança E ao menos ver de perto o teu olhar Que eu contrato na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Nem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os suínos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um corpo e respiro de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Carros e aviões Carros, caminhos, poeira e estrada Não se confunde em minha mente Minha sombra me apropõe Ver que eu Estou morrendo lentamente Só você Eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentar na beira do caminho Preciso acabar Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Quero que você É Quero eu existo Quero que ele Vem Preciso acabar!